E aí, Alisson, desculpa a demora. Demorou, hein? Nossa, você não sabe o que aconteceu, viu? O que aconteceu? Então, eu fui sacar o dinheiro, né, o seu dinheiro aqui, e eu acabei perdendo essa carteira. Ué, você perdeu a carteira? Como é que você tá com a carteira na mão? Então, uma garotinha muito esperta e muito honesta achou essa carteira cheia de dinheiro e não pegou nada e ainda me devolveu, você acredita? Ué, sério mesmo? E é difícil encontrar pessoas honestas dessa forma e não pegou nada, não é real? Não pegou nada, inclusive até ofereci 100 reais, assim, né, pela honestidade dela, gratidão por ela ter me devolvido, e ela não aceitou. E ainda mais, ela não é essas menininhas que é nascida em berço de ouro, sabe, rica, não. Ela é uma menina bem simples, bem humilde. Eu acabei até seguindo ela pra saber onde ela morava, sabe? E eu ouvi alguma conversa com a mãe dela, elas são bem simples, assim, sabe? Nossa, isso é inacreditável, né? Eu até aprendi uma lição agora com essa garotinha e pessoas honestas, assim, é muito difícil de encontrar mesmo. É, é inacreditável uma coisa dessa. Mas aqui, olha, tá o seu dinheiro certinho, se você quiser conferir. Muito obrigada, viu? Ó, tô certinho aqui mesmo, viu? Muito obrigado. Tá certo? Obrigada, viu? Tchau, tchau, Anderson. Nossa, aquela menininha tão humilde e tão honesta, eu acho que eu vou levar essas coisas pra ela. Criança gosta de bolacha, eu vou levar bastante bolacha pra ela. Mãe, eu tô com muita fome, não tem nada pra mim comer. Ô, meu amorzinho, é verdade, né? Já tá na hora do almoço. Mas olha só, a vizinha passou aqui de manhã, deixou esse pacotinho de bolacha, eu vou dividir com você. Aí você come aí por enquanto, depois a gente vê o que a gente faz, a gente vê aquela reciclagem pra você comprar alguma coisa pra você comer, tá bom? Licença! Tchau, tchau, tchau!